Disparando adrenalina! Tomix, mandando os sons mais tocantes do mundo! Tomix! Tomix, mandando os sons mais tocantes do mundo! 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 Quando lembro dos momentos que passamos juntos Uma saudade aperta o peito, sem você não dá pra te esquecer Eu fecho os olhos, eu não consigo, não consigo, só quero te amar Na verdade tô sofrendo com a mesma dor, porque a nossa história ainda não acabou Não entendo meu amor, porque tem que ser assim, eu tô sofrendo tanto e você longe de mim Ai, 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 não aguento mais a dor, que você deixou Tô sofrendo meu amor, sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo sem você Ai, 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 não aguento mais a dor, que você deixou Tô sofrendo de amor, sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo sem você Na verdade tô sofrendo com a mesma dor, porque a nossa história ainda não acabou Não entendo meu amor, porque tem que ser assim, eu tô sofrendo tanto e você longe de mim Esse é o Tome que se forra Sentiu a emoção? Não, não vai embora Só te dei o meu alô Sei, não vou te perder Não, não vai embora Estou no super acorrentado Vem, eu amo você Não, não vai embora Vamos dar mais uma chance Eu só quero você Por que me deixar-te aqui Sofrendo com você Numa guerra de Macapá A emoção bate mais forte Por que me deixar-te aqui A solidão bate no peito Estou morrendo de saudades de você Volte pra mim Banda Safira Banda Safira O sucesso está de volta No bancadão Mandando sons mais tocantes do mundo Não vai embora Só te dei o meu alô Sei, não vou te perder O bruxo chegou Pra tocar pra você O bruxo O bruxo É uma loucura Me pego a pensar No que eu fiz pra amar De juras e promessas que fizemos Tão lindo aconteceu Entre você e eu Não dá pra acreditar Será que é sonho? Preciso de um tempo pra pensar Mas eu não quero nem te perdoar Não consigo acreditar Mas foi você quem quis assim Quero você Que és meu calor Quero te ver Que eu vejo a flor És minha vida Meu amor Oh, 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 oh Quero você Que és meu calor Quero te ter Que eu vejo a flor És minha vida Meu amor Oh, 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 oh Me pego a pensar No que eu fiz pra amar De juras e promessas que fizemos Tão lindo aconteceu Entre você e eu Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Será que é sonho? Preciso de um tempo pra pensar Mas eu não quero nem te perdoar Não consigo acreditar Mas foi você quem quis assim Quero você que és meu calor Quero você que és meu calor Quero te ver Eu vejo a flor No sonho eu perdoe Eu perdi a você Meu anjo Pense Nesse sonho eu perdoe Nesse sonho ruim É ser longe de mim Você não dá Meu anjo Pense Sou de seu visão Sou de seu visão E o meu coração Te chamar Meu anjo Pense 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 Sabe por que eu voltei? Não tinha como Viver na solidão sem você Me aceitir de novo O meu amor vou te dar Vai ser pra sempre Até a lua eu vou buscar Pra te dar de presente Vem amor Vem aqui Vem me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK E pra sempre eu vou ser Vem a noite e eu tão só Faz muito frio Cadê você que não vem aqui Pra aquecer meu corpo Vem amor Vem aqui Vem me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK E pra sempre eu vou ser Vem a noite e eu tão só Esse é o Tom Mixi Porra Banda Riste Um tremor de sucessos O Bruxo Eu sou o GDK Sabe por que eu voltei? Não tinha como Viver na solidão sem você Me aceitir de novo O meu amor O meu amor Vou te dar Vai ser pra sempre Até a lua eu vou buscar Pra te dar de presente Vem amor Vem aqui Vem me amar Vem me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK E pra sempre eu vou ser O bruxo, o bruxo Não, não me ligue mais Me deixe aqui, a dor vai passar E o meu amor por você acabar Bom, foi bom Tudo que passou Que pena amor, que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois E nos momentos, que eu nunca esqueço Ao som do movimento Com o DJ Juninho consagrado A paixão da galera Vou amar você e te ter de novo Mandando os sons mais tocantes do mundo Não me ligue mais Me deixe aqui, a dor vai passar E o meu amor por você acabar Bom, foi bom Tudo que passou Que pena amor, que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois E nos momentos, que eu nunca esqueço Ao som do movimento Ao som do movimento Com o DJ Juninho consagrado Amor, amor a quem não me ama Não me ama Não me ama Não me falha, tô fora Não me falha, tô fora Fiquei pra me ter na cama Comigo não rola Comigo não rola Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau, um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimento e zero a ficha caiu Posso ver Jovem do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Acabou, acabou O bobe ou dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Cabo, acabou O bobe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Os irmãos metralha Carregando sucesso Vai que cobra DJ Band O imbatível O imbatível DJ Comparte Comparte Talento jovem Que faz a diferença Dar amor a quem não me ama É falha, tô fora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão DJ Tom Mix É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais Nós dois Só cama e depois Sentimento e zero A ficha caiu Eu posso ver Eu sou um bruxo O bruxo Não sei porque você Dizia adeus Parece que esqueceu Tudo entre nós Suas fotos na parede Foi só o que restou Lembrança de um sonho De amor Hoje vou sair Eu quero por ti Vou esquecer de tudo Não quero mais sofrer Lembrar de você Só me deixa mal Teu nome eu apaguei Tirei do celular Não tenho mais motivos Pra chorar Teu nome eu apaguei Tirei do celular Não tenho mais motivos Pra chorar Mandando sons mais tocantes Do mundo Vamos com Banda N5 Uma pancada de sucesso Não sei porque você Dizia adeus Parece que esqueceu Tudo entre nós Suas fotos na parede Foi só o que restou Lembrança de um sonho De amor Hoje vou sair Eu quero por ti Vou esquecer de tudo Não quero mais sofrer Lembrar de você Só me deixa mal Teu nome eu apaguei Tirei do celular Não tenho mais motivos Pra chorar E vou contigo onde for O Bruxo Falta algo em mim E desde que eu descobri Preciso estar com você Vou contigo onde for DJ Luiz e DJ Neto Os Brothers do Mix Bicas Balde E banda Melodia A nova cara do Pará Mix Agora estou sem forças É duro ver que chegamos ao fim Eu nunca estive ao seu lado Mas nunca quis que tudo fosse assim Eu quero te dizer antes de ir Que vou contigo onde for Que falta algo em mim E desde que eu descobri Preciso estar com você Contigo onde for Eu quero uma chance de novo E assim poder te dar o que eu não dei E a dor que sinto no peito Vou consertar os pontos que errei Eu quero te dizer antes de ir Eu quero te dizer antes de ir E vou contigo onde for Eu quero te dar o que você tem antes de ir Eu quero te dar o que você tem antes de ir Eu quero te dar o que eu não tem antes de ir De joelhos peço, fique Tento parar o tempo para te encontrar Fecho os olhos, vejo você Quantas vezes me entreguei a outros braços Para não pensar em ti A cada beijo que tento esquecer Lembro mais de você Abre coração Incensato De joelhos peço, chamo por teu nome Não vá, não vá, jamais se vá Obre Negativo Foral O fenômeno natural do sucesso Por onde vou, te vejo em todo lugar De joelhos, te peço, fica meu amor Em frente ao mar, eu sinto o vento a me tocar Gritou teu nome, você não pode me escutar Tudo que eu quero é te amar de novo Te sentir, ter você aqui Em meus sonhos, só vejo você Esquece tudo, volta logo e vem me ver Por que te ver tão longe? Dói demais, não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero só pra mim Vou gritar pro mundo Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você, meu bem, querer Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby, vem me amar Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby, vem me amar Tudo que eu quero é te amar de novo Te sentir, ter você aqui Em meus sonhos, só vejo você Esquece tudo, volta logo e vem me ver Por que te ver tão longe? Dói demais, não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero só pra mim Vou gritar pro mundo Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você, meu bem, querer Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Não sei por que maltrata tudo o meu coração Se eu nunca te deixei na solidão Não me abandone, por favor, meu bem Assim não dá Entenda, eu te amo e não vou te deixar Se um dia eu te machuquei Eu peço teu perdão Foi uma loucura, uma empolgação Agora escute, meu amor, o que vou te dizer Nessa canção que fiz para você Vou te amar E vem continuar uma nova dimensão Vou conquistar seu coração Curtindo com você o melhor som Vou te amar Eu não consigo mais viver assim Com DJ Gil e DJ Luiz Que vão fazer você votar pra mim Eu vou curtir o som Uma nova dimensão Com DJ Gil e DJ Luiz Um show de emoção Vou ter você pra mim É curtir esse som Eu vou amar você ao fundo Uma nova dimensão Eu vou curtir o som Uma nova dimensão Com DJ Gil e DJ Luiz Um show de emoção Vou ter você pra mim É curtir esse som Eu vou amar você ao fundo Uma nova dimensão Banda, 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 os brateres Os brateres A maior referência em melody O Bruxo Não sei por que maltrata tanto o meu coração Se eu nunca te deixei na solidão Não me abandone, por favor, meu bem, assim não dá Entenda, eu te amo e não vou te deixar Se um dia eu te machuquei, eu peço teu perdão Foi uma loucura, uma empolgação Agora escute meu amor Agora escute meu amor o que vou te dizer Nessa canção que fiz para você Eu vou te amor E vem curtir o novo adimensão Vou conquistar seu coração Curtindo com você o melhor som Eu vou te amor Eu não consigo mais te ver assim Com DJ Gil e DJ Luiz Que vão fazer você voltar pra mim Eu vou curtir o som De novo adimensão O DJ Gil e DJ Luiz O show de emoção Vou ter você pra mim E curtir esse som Eu vou amar do céu Do novo adimensão Eu vou curtir o som Do novo adimensão O DJ Gil e DJ Luiz O show de emoção Vou ter você pra mim E curtir esse som Eu vou amar do céu Do novo adimensão Não sei porque você disse adeus Parece que esqueceu tudo entre nós Suas fotos na parede foi só o que restou Lembrança de um sonho de amor Hoje vou sair, eu quero curtir Vou esquecer de tudo, não quero mais sofrer Lembrar de você, só me deixa mal Teu nome eu apaguei, tirei do celular Não tenho mais motivos pra chorar Teu nome eu apaguei, tirei do celular Não tenho mais motivos pra chorar Banda N5 Uma pancada de sucesso Não sei porque você disse adeus Parece que esqueceu tudo entre nós Suas fotos na parede foi só o que restou Lembrança de um sonho de amor Hoje vou sair, eu quero curtir Vou esquecer de tudo, não quero mais sofrer Lembrar de você, só me deixa mal Teu nome eu apaguei, tirei do celular Não tenho mais motivos pra chorar Não tenho mais motivos pra chorar Teu nome eu apaguei, tirei do celular Não tenho mais motivos pra chorar Um bruxo 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 Um bruxo